Bom dia, minha vida Acordei mais cedo e decidido Sabes que também gosto de ti Vou em direção ao horizonte Para ver a luz do sol brilhar O caminho feito pela ponte Tenho pressa neste meu vagar Quero ver-te em todo este mundo Sentir a beleza que há em ti Os mais velhos dizem que é profunda Sabes que não sou de desistir Podes vir e sossegar o meu corpo Tenho esta vontade no olhar A maturidade é já um posto Tenho a minha gente para cuidar Seduzi-me pelo teu encanto Quem me dera podê-lo tocar O meu pensamento é mundano Sinto este silêncio a devagar A pronúncia que nasceu no norte Tenho uma palavra para ti Vai e vem e faz a minha sorte Fica mais um pouco Fica mais um pouco até ao fim Quero ver-te em todo este mundo Sentir a beleza que há em ti Sentir a beleza que há em ti Tenho um posto Tenho a minha gente para cuidar Quero ver-te em todo este mundo Podes vir e sossegar o meu corpo Podes vir e sossegar o meu corpo Podes vir e sossegar o seu corpo E assim ficou muito forte Tchau 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 Obrigado.